Olha o que é que eu sou, é soba de dano. Tem três negos aqui, muito suspeitinho vocês. Suleira, suleira! Aí ó, suleira! Quem? Sou inocente! Tá um cheiro de fumaça aqui, minha amiga, aqui em casa. Tá um negócio... Café Maria. Gente, por favor, me sigam! Eu tenho um lixo! Eu tenho um lixo! Desconfio do azul. Deixa eu identificar. O azul é o... É qual o azul? Luciano? Ele disse que tem scan, só desconfio. Tem scan da enfermaria. Ah, sei o que é que eu vou fazer. Vou fechar a enfermaria com todo mundo dentro. O branco pediu o primeiro. Eu tenho um lixo. Me siga, por favor. Vou dar escape. Eles estão dizendo que tem lixo. Votaram no azul escuro. O marrom votou no amarelo. Ou seja, o marrom tem que... Boer. Siiii... Aí ó, o que é que eu vou fazer? Veja só! Veja só o que eu vou fazer, gente! Veja só, veja só! Veja só! Téu! Tranquei todo mundo lá dentro! Cara, isso vai rolar muita treta, cara! Nossa, cara! Tô aqui preso! Abra umas portas, por favor! Estou preso! Como assim? Esse gênio! Corram! Corram! Vai correndo que emagrece! Passa... Corram! Esse azul escuro, azul escuro, azul escuro. Eu te ligo, azul escuro! Droga, eu ia apertar para fechar, não deu tempo, cara. Quem? 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 O marrom morreu Eu não achei o marrom, vocês acreditam? Na partida Gente, eu vou seguir o azul Isso, siga Siga Se eu morrer, é ele Ótimo Eu vou ver pra onde ele vai Que eu vou fechar as portas, eu tô com eles dentro Vou fechar as portas com eles dentro Me sigam, eu tenho meteoros, ou seja, eu vou fechar o motor Não, não sei, eu tenho que ver pra onde eles vão É verdade Não tem meteoro, ou seja, eu vou ter que sair Da cafeteria e fechar a cafeteria Tem que ver pra onde o verde claro vai Pra onde ele apontar E eu fecho Espero que ele vá pra esquerda Se ele for pra esquerda é melhor ainda pra mim Foi direita Direita Fecha a cafeteria Faz aqui Fecha o storage Agora vem pra cá pra fazer o... Deixa eu ver O tem Opa Não vi nada Não vi eu Não sei de nada Opa Mescoze Mescoze Será que alguém viu? Estou aqui com ele Deixa eu ver Alguém viu? Azul Foi o azul Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Será? Será? O único que estava junto com o verde Bandido Azul escuro oceano Azul 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 Todo mundo vota azul É muita discórdia cara É muita discórdia cara É muita discórdia Ai eu fiz aqui Tá vendo? Eu fiz aqui Quem é que viu? Ninguém viu Preto Muito estranho Muito estranho Quem é que estava aqui? Estou pronto Pra matar Estou pronto Ih rapaz Acharam o defunto do branco Como assim? O que ele está matando? Quem é o assassino? O amarelo Vinha entrando Ah não Tu está de sacanagem comigo cara Eu e o preto não somos Fudeu É o laranja Eu? 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 Tá louco? Também eu estou me entregando aqui Olha a merda que eu estou fazendo Olha a merda que eu estou fazendo Olha a merda Amarelo Amarelo Ou seja O verde claro E o preto Tem que morrer Amarelo e ciano Amarelo e ciano Ou seja O verde claro e o preto Eles tem que morrer Obrigatoriamente Que é pra provar Que o ciano é o assassino Entendeu? Esse amarelo é um imbecil Ficou me entregando Parece que é idiota Idiota Prova Agora tem que fazer 05354 Pronto O ciano está aqui Cuidado gente O ciano vai matar todo mundo Cuidado gente Cuidado O ciano está aqui Ele é o culpado O ciano está aqui Tá me acusando Não sou eu nem o preto Não sou eu nem o preto Tá me acusando Tô fazendo as tasks Acho que é você Você que é O ciano está aqui Merda Nossa Que bosta Esse amarelo é um imbecil Esse amarelo é um imbecil Cara Inocente Depois de passar raiva Na partida passada Eu dei kit Porque eu não aguentei Cara Eu não aguentei O amarelo Ele é muito tapado Pelo amor de Deus Criança Menino Imbecil Me acusando Porra Me estressei Me estressei Tem gente que Não sei Não sei É idiota É o roxo Vai matar É o roxo Sabia Eu sabia Eu sabia Que eu ia morrer Eu sabia Sabia Não vi ninguém Verdade Então na tubulação Não vi ninguém Todo mundo Deu esquipo Ninguém Voltou Ninguém Eu fui assassinado Tudo bem Não tem problema Não tem problema Aqui no comms Fazer logo Esse download Que tem que fazer Aqui É demorado Mesmo Vamos enviar Também é demorado Serviço longo Nossa A chave Laranja Morto Os peitos Do roxo 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 É O roxo Realmente Foi o que Me matou Roxo Perto Do reator Matou Na cara Dura Eu sei que era ele Eu sei Então Era Obviamente Zero impostores Que isso Só tem um Só tem Um Impostor Pois é isso gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Among Us Tô curtindo Muito Mesmo É É divertido É divertido É divertido É divertido É divertido E Agradeço Realmente Vocês deixaram Um like Ajuda muito Na divulgação Não se esqueçam De se inscrever Assim vocês não Perdem Nenhum conteúdo Que eu posto E Foi danás Valeu Fui Não se esqueçam Eu Eu Tchau, tchau.